Os telefones fixos com ou sem fio estão sempre presentes no dia a dia, seja em escritórios, áreas rurais ou em casa. Hoje nós do Review Custo-Benefício vamos te mostrar os 6 melhores modelos com e sem fio pra você decidir aí qual é o melhor pro seu perfil. E é claro, se você se interessar por algum dos produtos, os links seguros pra compra estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Caiu de paraquedas aqui e gosta de economizar, então inscreva-se no canal. É gratuito e você ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Bom, aviso dado então, bora pro Review! O primeiro indicado é esse aqui, da Aquário, um modelo com excelente custo-benefício, ótimo pra áreas mais afastadas com sinal de celular mais fraco, como chácaras ou fazendas, mas também não faz feio em escritórios. O design é moderno, tem botões super intuitivos, tela LED e a construção é de qualidade. Por aqui a gente tem compatibilidade com dois chips e o melhor de qualquer operadora, tá? A rede é 4G e a captação de sinal é 10 vezes maior que a de smartphones comuns. E tudo graças a essa antena aqui, que inclusive é removível. Wi-Fi integrado garante a conexão de até 8 dispositivos ao mesmo tempo e dá pra conectar um dispositivo por cabo. Lembrando que temos bateria de longa duração, a autonomia por aqui supera todos os seus antecessores, além disso dá pra aumentar e diminuir o volume, tem viva-voz, o kit acompanha um chip e um fone com cabo. Outro modelo de mesa com fio super interessante é esse da Intel Brás, dessa vez uma excelente opção pra quem curte um modelo bom e barato, que não precise de muitos recursos. É simples, elegante e bem construído, ótimo pra uso residencial básico ou até pequenos escritórios. As teclas são grandes e bem fáceis de usar, se encaixa em qualquer perfil de usuário. Como é o modelo básico, não tem display de iluminação e pode ser usado tanto como modelo de mesa como de parede, ok? Bom, ele tem dois tipos de toques e três níveis de volumes, além de funções bem importantes, como Rediscar, Mudo, Flash, além disso tem a versão com chave de bloqueio do teclado. Já funções como viva-voz, discagem rápida e registro de chamadas não marcam presença, já que o foco aqui é ser um modelo simples pra quem não exige esses recursos. Pra fechar, vale lembrar que temos descanso pro fone, mas dá pra usar apenas coisas quando ele tá fixado na parede, ok? Partindo agora pra conhecer os modelos fixos de mesa, mas sem fio. O primeiro é esse aqui da Intelbras, nossa indicação pra quem ama um modelo sem fio com excelente custo-benefício. É prático, eficiente e fácil de ser usado. Tem display digital e design moderno. Por aqui, além da base, ele tem capacidade pra até 6 ramais e o registro é automático, registrando até 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas. Lembrando que a agenda pode ser compartilhada entre os ramais. E ela tem capacidade pra até 70 contatos. Muito bom, né? A bateria tem autonomia de até 20 horas, temos Eco Mode que reduz o consumo de energia, discagem rápida e indireta pra até 10 números e bloqueio do teclado. Ah, sem esquecer das várias funções como flash, rediscar, mudo, pausa e não perturbe. Nessa função, a campainha não vai tocar. Apenas o LED fica aceso e ele emite alguns beeps em volume baixo. Ainda temos bloqueio e identificador de chamadas. Para fechar, outros recursos marcam presença como data, hora e alarme, comunicação interna, transferência de chamadas e conferências a três. Seguindo com o Intelbras, temos esse outro aqui, também fixo de mesa, sem fio. Um modelo completo e muito bom pra você que procura por mais recursos em uma construção de qualidade. Por aqui, além da base, ele tem capacidade pra mais 6 ramais, discagem rápida para até 10 números, registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas, 15 realizadas e capacidade para até 70 contatos. De recursos, temos a possibilidade de utilizar a comunicação interna, conferência três, identificação, transferência e bloqueio de chamadas. Pra fechar por aqui, ele entrega a função flash, rediscar, mudo, pausa e autonomia de até 20 horas. Ah, e também marcam presença outros recursos como data, hora, alarme e menu de fácil navegação. Só não temos discagem direta, entrada pra fone de ouvido e viva a voz. E a Intelbras dá as caras novamente aqui pra entregar um telefone fixo de mesa, também sem fio. Mas diferente dos outros, esse tem base completa, com secretária eletrônica. Você pode ouvir apagar recados fazendo uma ligação por qualquer telefone com acesso por senha. Por aqui, temos acesso remoto de até 6 ramais, além da base. De recursos, é possível bloquear e identificar chamadas recebidas, armazenar até 70 contatos, 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 recebidas, sem falar na discagem rápida, pra até 10 contatos. Aí a bateria tem autonomia de até 20 horas. As funções são bem completas. Tem flash, rediscar, mudo e pausa. Ah, e temos comunicação interna, conferência três e transferência de chamadas. Pra fechar, ele entrega recursos como hora, data e alarme, grava até 59 mensagens e também chamadas. O tempo de gravação é de até 13 minutos, além de bloquear o teclado. Tem função ecomode que economiza energia. Faltou mesmo a função de viva voz e não tem discagem direta, ok? Bom, pra fechar, vamos agora analisar o modelo baratinho de mesa ou parede com fio. E não poderia ser outro a não ser o TC20 da Intelbras. Tem design simples, com teclas grandes e o melhor, com iluminação. Ótimo pra ambientes mais escuros. Ele é ótimo pra uso residencial ou pequenos escritórios. A mobilidade que ele entrega é excelente. Usando na parede, temos descanso pra fora. De funções, temos o mudo, rediscar e flash. Dá pra ajustar o volume em dois níveis, sendo alto ou baixo, além do mudo. Pra fechar, o cabo tem um alcance excelente. Bom, e se mesmo conhecendo todos os modelos ainda bateu aquela dúvida, dá só uma olhada nessa tabela comparativa com as principais características e recursos de cada um. E aí, agora ficou fácil escolher, né? É isso, chegamos ao fim do nosso review e agora a escolha é com você. Tá na dúvida e quer uma recomendação personalizada? Manda aqui embaixo nos comentários. Dá muito trabalho produzir análises técnicas como essas, então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises de produtos. Nos vemos no próximo review!